Você vai rir quando eu pedir pra me fazer Mas por favor, deixa eu sonhar E acreditar mais uma vez num grande amor Desde que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Desde que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faça o teu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite vai esquecer de uma vida Minha estrela perdida Desde que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Diz que ainda sou o que você mais quis Diz que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Faça o teu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Espero que tenha gostado Se gostou compartilha Para os seus amiguinhos Deixe aqui nos comentários O que você achou